Fala pessoal, beleza? Bom, vou dar uma dica pra vocês, algumas dicas, tá? Principalmente pra você que tá enfrentando barulho no computador, no PC de mesa. Ou seja, um barulho chato quando você tá usando o computador ou simplesmente aquele barulho que quando você liga acontece e depois com o tempo ele vai parando. Então se você tá enfrentando algum tipo de barulho fora do normal aí no seu PC de mesa, esse vídeo pode ajudar, beleza? Aqui eu tô com o computador de mesa mais comum, né? Que é o mais padrãozinho. Tem um outro aqui também que tá deitado aqui, que é mais corporativo. Mas é o seguinte, pessoal. Geralmente, eu vou falar assim geralmente, tá? O barulho, o principal causador de barulho no computador é a fonte, tá? Geralmente. Por quê? Ela tem aqui um sistema de refrigeração. Olha aqui embaixo, pessoal. Olha o tamanho dessa ventoinha azul aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a cor azul. Então é uma ventoinha grande, é uma parte mecânica. Então se ela tiver mal lubrificada, né? Não tiver bem lubrificada, se ela tiver ressecada, se ela tiver com algum problema, por ser uma parte mecânica, pode ficar rangindo, fazendo barulho, tá? Então a ventoinha da fonte, principalmente essas fontes que tem ventoinha grande, é uma das principais causadoras de barulho. Então, se resolve como? Se o computador não tá com nenhum defeito, é só barulho, se resolve fazendo uma limpeza. Abrindo aí essa fonte, né? Principalmente a parte da ventoinha, limpando a ventoinha, lubrificando aqui o rolamento. Você mesmo pode fazer isso, se tiver conhecimento, ou pode pagar pra um técnico fazer uma limpeza profunda na sua fonte, tá? Ele pode cobrar aí 80 reais, a mão de obra dele. Ele desmonta toda a fonte e você pede pra ele lubrificar a ventoinha, tá? Que pode ser ela o problema. Essa fonte aqui, ó, é uma fonte mais comum. Mas tem fontes também, que é menorzinha, tá vendo? Mas todas elas, vai ter um sistema de refrigeração, geralmente. Uma hélice, tá? Então ela pode fazer barulho. Se não for a fonte, pessoal, qual que é a outra hélice aqui que tem? Parte mecânica que tem? Ó, o cooler. Tá vendo aqui, ó? O cooler. Se ele também tiver mal lubrificado, ressecado, com problema, então pode ser ele também. Então tudo que tem hélice, né, vamos dizer assim, no seu computador, pode ser o causador do barulho. Do barulho estridente, aquele barulho chato. Tá vendo aqui, ó? Então a hélice vai rodar, se ela tiver com problema, ela vai fazer o barulho. Mesma coisa aqui que tá em funcionamento. Tá vendo? Tem computador também, pessoal? Ah, não é a fonte, não é o cooler. Tem computador que tem ventoinhas aqui, fãs, né, que a gente chama, no gabinete. Então, por exemplo, aqui, ó, tinha uma fã, ficava aqui, ó, e ela começou a fazer muito barulho. Aí eu tirei ela. Tá vendo que eu tirei? Tinha uma fã aqui, ó. Aí eu tirei e parou o barulho aqui do computador. Então dá uma olhada também nas fãs. Geralmente fãs que ficam aqui atrás, ó, tudo que tem hélice, né, ou fãs que tem aqui na frente, em cima. Geralmente PC Gamer vai ter mais fãs, né? PCs mais simples, vai ter uma ou duas fãs aqui no gabinete. Então as fãs também podem ser ocasionadoras aí de ruídos. Uma outra coisa também, pessoal, se você tiver placa de vídeo, placa de vídeo também tem ventoinha, tá? Tem uma ventoinha aqui embaixo, ó. Essa aqui é uma placa básica, mas tem placa de vídeo que tem duas, três ventoinhas. Então se ela estiver com problema, também vai ocasionar barulho. É menos provável, tá? Principalmente se você tem uma placa nova, uma placa de vídeo nova, é menos provável. Geralmente você sempre vai pra peça mais antiga, né? Geralmente a peça mais antiga do computador é a fonte, o CPU cooler. Placa de vídeo, geralmente o pessoal troca com mais facilidade, né? Então é mais difícil. Mas já peguei casos de o barulho ser a placa de vídeo. De qualquer forma você liga, vem aqui perto e tenta ver a direção de onde está o barulho pra você ir matando a charada. Você pode até ir fazendo por eliminação, né? Tirando a placa, ligando, ver se resolve, desconectando o cooler rapidinho, ver se resolve, até você achar o ocasionador aí do barulho. Mas como eu tô falando, pode ser a fonte, pode ser a ventoinha do CPU cooler, pode ser a ventoinha da placa de vídeo, as ventoinhas também do gabinete, pode ser também que tá com problema. E uma outra coisa, pessoal. Se você usa SSD, beleza. SSD não tem parte mecânica, mas a HD também tem parte mecânica. Ele não vai ter uma ventoinha, mas ele vai ter um disco, e esse disco gira também. Que nem a ventoinha gira, o disco também gira. O HD também pode fazer barulho, tá? Já peguei casos de barulho, sendo o ocasionador o HD. Então você pode também ver se não é o HD, desconectando ele, ligando o computador, e ver se resolve. É menos comum, tá? Mas também pode ser o HD, por ter parte mecânica. Então a lógica, pessoal, é você ir atrás de peças que tem parte mecânica, que geralmente são elas. Paulo, existe capacitores que quando eles estão ruim, eles também fazem barulho, barulho de componente existe, pessoal. Existe até componente eletrônico que faz barulho. Mas é bem mais raro de acontecer. Eu tô falando o que é mais comum, são as partes mecânicas, tá? Então deixando isso bem claro, ok? Então, pra dar o recadinho aí, pessoal, talvez esse vídeo ajude aí você a identificar o barulho do seu computador. Se você conseguir identificar, deixa aqui nos comentários onde que tava, o que que você fez, pra ajudar outras pessoas que assistiram esse vídeo também. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, um forte abraço, falou! Boa!